Chegamos na Cacimba da Serra. Olha só, muita engenharia. Pedras sobre pedras. São postas para fazer o barramento e segurar a água. Tudo feito pelos nossos ancestrais. E como ninguém é de ferro, o café está servido. Bora gente, bora todo mundo. Vamos tomar café. Bora seu fulor. Eu já comi uma rapadura para repor a glicose. Quase caí.